10 reais Tuas macunha Tuas macunha 10 reais Tuas macunha Tuas macunha Tuas macunha Encostei lá na ruinha Com 10 conto, olha só Encostei lá na Marconi Com 10 conto, olha só Tuas macunha Indecisão da porra Pobres é a melhor Tuas macunha Tuas macunha Tuas macunha Tuas macunha Tava no baile careta De repente, olha só Tava o louco pra fumar E de repente, olha só Passa o mano gritando Tuas macunha Hoje eu vou fumar, hoje eu vou cheirar Hoje eu vou fumar, hoje eu vou cheirar Hoje eu me drogo, não sei dar Tuas macunha Tuas macunha Tuas macunha 10 reais Encostei lá na ruinha com desconto, olha só Encostei lá na Marconi com desconto, olha só Encostei lá na ruinha indecisão da porra, pobres é a melhor Tava no baile careta de repente, olha só Tava o louco pra fumar e de repente, olha só Passa o mano gritando Tua na ruinha Hoje eu vou fumar, hoje eu vou cheirar, hoje eu vou fumar, hoje eu vou cheirar Hoje eu me drogo, não sei dar Tua na ruinha 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 Tua na ruinha